Porto Alegre é uma cidade que transborda a cultura, nas ruas, na literatura, no carnaval, no mercado público, no cinema, em todas as artes. Nosso governo tem o compromisso de fazer da cultura um elemento de revitalização da cidade, com parceria e diálogo. Para que a cultura seja um farol da nossa economia criativa, organizaremos e promoveremos um calendário cultural e de eventos. Apoiaremos os espaços culturais, bibliotecas públicas e comunitárias, as oficinas e os laboratórios de inovação social nas periferias. E que tal usarmos os prédios públicos ociosos para a realização de atividades culturais e criativas, engajando também as escolas e as praças das comunidades? Outra coisa, Porto Alegre é palco de gravação de diversas produções audiovisuais. Por isso, facilitaremos e agilizaremos as permissões para a utilização de espaços. Isso é estímulo à economia do setor e gera empregos. Também pensamos na criação de um banco de projetos culturais, que inclua projetos e eventos comunitários que serão financiados com a ajuda da iniciativa privada, com recursos públicos e internacionais. Nosso objetivo é alcançar os 2% do orçamento e investimentos na cultura. É Porto Alegre pulsando cultura novamente. O quarto distrito receberá atenção especial para o fortalecimento da economia criativa. Já pensou num espaço que abrigue projetos de artes visuais, cênicas, circenses, música, co-working, feiras e multimídia? Que lindo pode ser? Tem como fazer, acredita! Legenda Adriana Zanotto